Período junino se aproximando e nessa época é comum a utilização de fogos de artifícios e a realização de fogueiras. O Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão faz um alerta para a população sobre os cuidados ao utilizarem dessas práticas. Sim, nesses eventos festivos, de eventos temporários, que é a festa junina, é bastante comum a queima de fogos de artifício. O Corpo de Bombeiros trata de normas específicas no que tange a prática dessa ação. Quando forem utilizar, tem que seguir vários padrões, entre eles medidas de segurança, para onde está sendo atirado o fogo de artifício, também o público que vai estar ali presente para não gerar nenhum tipo de acidente. Em relação à programação do São João, como é que vai funcionar a parceria entre o Corpo de Bombeiros e as prefeituras? A princípio já foram confirmados três eventos de festa junina, Lima Campos, Pedeiras e Trisidade do Vale. Bem, os municípios viram aqui na nossa unidade para poder se regularizar. Fica aí o conselho a todos os outros municípios, outras entidades que queiram fazer sua festividade. Venham no Corpo de Bombeiros para poder se normalizar e ter o apoio do Corpo de Bombeiros nos seus eventos. Dependente, além dos fogos de artifício, tem também a questão das fogueiras. De que forma a população deve fazer nesse período? Bem, o que é exigido do Corpo de Bombeiros em relação a isso é o bom senso da população, uma vez que esse tipo de objeto, de evento, pode gerar outro tipo de acidente, como próprias queimaduras, as pessoas que estão ali querendo brincar e também gerar acidentes no tipo de incêndio. Pode gerar uma fagulha, aquela fagulha, por conta do vento, leva para outro lugar e gerar um acidente maior, como incêndio, tanto na sua residência quanto em grandes vegetações. Nesse período é registrado muitas ocorrências? Com certeza, porque a população não leva em conta a ação do que está se tomando, pensa que é algo inocente, mas aquilo que é feito de forma desordenada pode gerar consequências muito mais graves. Voltando ainda aos fogos de artifícios, em meio a todo esse material, existe uma procura maior por determinado produto? Bem, foi citado aqui algumas vezes sobre rojão ou algo que sejam mais simples, mais comum para a população adquirir, mas a norma técnica, ela estabelece alguns tipos de fogos de artifício, de acontos com a sua classe e assim se vai.